A controvérsia, agora não é? Eu votei, em quem eu votei não tem reclamação nenhuma Mas veja bem, eles estiveram lá e não contribuíram em nada para que o país não estivesse do jeito que está E aí? Entendeu? O país está aí, está ruim Injustiça social, campanha para tudo quanto é lado Mas o sistema está todo errado Quer dizer, o sistema não, o sistema é bom Nós é que complicamos o negócio Nós votamos mal e elegemos gente sem caráter Gente que só está entrando na política para ganhar dinheiro Porque 99% só entra para ganhar dinheiro 99% é desonesto 99% é safado, sem vergonha Só entra para roubar E mais safado e sem vergonha ainda são os eleitores que votam nessa gente E se acha esperto Que vende os votos, né? Vota só no cara que me deu algum Te deu algum, ô babaca Mas criou uma política de saúde Que faz você, sua família, seu pai, sua mãe Morrer na fila Viu, babaca? Você se acha um eleitor esperto? Você é um otário Ganhou lá uma vantagem Ganhou uma lajezinha Mas o que adianta se agora Você fica doente Vai morrer debaixo dessa laje Sem médico Sem remédio Sem hospital que te atenda com dignidade Porque você votou No miserável De um pilantra Sem caráter Vagabundo De um político safado Que só entrou para ganhar dinheiro E você é cúmplice dele É tão safado quanto ele Mas a gente não precisava de dinheiro Não precisava de nada Ninguém morre de fome Só se a pessoa estiver doente Se tiver saúde Toma vergonha na cara E vai trabalhar Não fica dependendo De um favor político Entendeu? Exatamente O que que acontece Hoje Que motivou Esse meu comentário aqui O que que acontece Hoje em todo o Brasil Você Se candidatou A vereador Por determinado partido Esse determinado partido Conseguiu eleger um vereador Certo? Se a política é pluripartidarista Ela é Democrática E quem se elege Se elege Representando um partido Porque você não se candidata Com o número do seu CPF Para você Se candidatar Você tem que estar Afiliado a um partido E ter o número Do partido Então você é candidato Do partido A vereador Você não é candidato Seu Eu não sou Adilson Ribeiro Candidato Do CPF 652 947 926 Traço 34 Não Eu fui candidato A vereador Por exemplo Com o número Agora Pede para guardar A reportagem Que agora Eu entrei no assunto Daqui a pouco A gente faz contato Com a reportagem Renato Então Você é candidato A partida Você representa Esse partido Está no esquema Representa esse partido Entendeu? Então Se o partido Elegeu o vereador Todos aqueles Candidatos a vereador Que concorreram Por aquele partido São participantes E contribuíram Para a eleição Daquele vereador Então Quando esse vereador Chega lá Ele tem que consultar A base partidária Porque aquele candidato Que teve só o voto dele Somou Para que aquele Que se elegeu Obtivesse a legenda Para ocupar a cadeira Porque é assim que funciona Vocês sabem né A partir O partido Só faz vereador A partir de um determinado Número de votos Que ele atinge Então Esse número de votos É composto pela quantidade De votos Que cada um tem Então É por isso Que aqui no Brasil O mandato é do partido E não do vereador Ah está errado Está errado não Você votou sabendo Eu não sabia Você é um burro Então Procura se informar Procura se informar Porque aqui no Brasil É assim O mandato É do partido Se o cara Bandear para outro partido No meio do mandato Ele perde O mandato O mandato Fica lá E vai entrar O suplente dele Entendeu É assim que funciona Então Mas na prática Tinha que ser assim também Entrou o vereador Fulano de tal Consulte as bases Vou compor o meu gabinete Minha equipe de trabalho Então sua equipe de trabalho Tem que vir de dentro Do seu partido Quem é que teve mais votos aí Ao fulano de tal Foi o segundo mais votado Depois de você Eu preciso dele Para trabalhar no meu gabinete Na área de ciências e tecnologia Ele tem capacidade Não, não tem Então apesar dele ter esses votos todos Eu vou pegar um outro partido Que tenha menos votos Mas tenha competência Política séria É assim que se faz Mas aqui em Itaperuna Não funciona assim não E essa pessoa descobriu isso Do jeito mais amargo Ela contribuiu Com a eleição desse grupo Que é Estado E está vendo o partido dela Está vendo o partido dela Ficar fora A margem Só meia dúzia De lideranças do grupo É que ocupa o espaço Do governo Mas não é nesse governo não Nos governos passados De Itaperuna Também foi assim Também foi assim E não pode ser assim Se você reuniu 20 partidos Em torno de você E isso soma 200 pessoas Leve essas 200 pessoas Para dentro do seu governo Ah não tem cargo O suficiente para isso Então ocupa os cargos Que você tem Com pelo menos parte De representatividade A esses partidos Para fazer valer a luta Que eles tiveram Para te eleger E porque se eles fazem parte Do partido político É porque também Também defendem As bandeiras políticas Desse partido E política se faz assim Com propostas Com ideologia Desde que eles defendam A ideologia do partido Que te ajudou lá dentro Mas não Fica só meia dúzia E aqui Itaperuna É meia dúzia mesmo Comecei a falar Tem o Péricles Tem o Jair O próprio prefeito Que se elegeu Eu contei três lideranças E são as três Que estão em evidência Qual outra liderança Está em evidência Além dos que se elegeram Além dos que foram nomeados Não tem Mas tem um monte de gente Que faz parte desse grupo Que ficou fora Não é defender interesse Ah eu ajudei Agora tem que ter uma boquinha Não Você ajudou a eleger Fazendo parte De um projeto de governo O que é que você pode fazer Nesse governo aqui Para que esse governo Dê certo Qual a sua competência Qual a sua capacidade Não é boquinha não É um local para trabalhar Qual a sua capacidade Ah eu só sei Atender as pessoas E anotar pedido E encaminhar Então é isso que você vai fazer E tem um salário Que equivale Ao serviço que você vai prestar É isso que tem que ser feito Mas na prática Não funciona assim Gente E não pode ser assim Porque Itaperuna Tem que deixar de ser a cidade De uma pessoa só De meia dúzia de pessoas Você já pensou Se todos os postos De gasolina De Itaperuna Se todos os postos De combustível De Itaperuna Fossem de uma pessoa só É Monopólio É isso lá em cima É monopólio Mesma coisa E a política Gente O poder público Não pode estar Nas mãos De uma pessoa só Ou de meia dúzia De pessoas Quanto mais gente Estiver Exercendo Papel Na liderança Política De uma cidade De um município Quanto mais pessoas Estiverem fazendo parte De um projeto Administrativo Mais diversidade Nós teremos E mais democracia Nós teremos E mais chance De acerto Teremos também Essa É que é a verdade Entendeu Mas Na hora de votar Tem que ter muito cuidado Ah, você está apoiando Esse candidato aqui Tá Qual a sua proposta? Não Ele se elegendo Eu vou poder votar em prática O plano de ação Do meu partido Seu partido defende o que? Meu partido É um partido Trabalhista Ele vai defender Os interesses Dos trabalhadores E a criação De novos postos De trabalho Ah, então Eu vou votar No seu candidato Porque eu quero mesmo Que Itaperuna Tenha novos postos De trabalho E que os trabalhadores Daqui de Itaperuna Sejam valorizados Então eu vou votar em você Aí o cara Então eu vou votar No candidato Que você está apoiando No grupo que você está E vai lá e vota Aí passa o tempo E aí? Criou os novos postos De trabalho? O que você tem feito Para defender os trabalhadores? Não estou fazendo nada Mas você falou para mim Que você estava nesse grupo Que eu votei E esse grupo ganhou a eleição E você Como parte desse grupo Defenderia a criação De novos postos De trabalho E defenderia Também os interesses Dos trabalhadores E como é que você me disse Que eu não estou fazendo nada? Ah, porque não estão me deixando Ué Não estão me deixando É Só os líderes Só os cabeças É que estão mandando E aí? Calote eleitoral Então da próxima vez Que você for votar Pergunta o cara Você me garante Que você vai ter espaço Nesse governo Que você está ajudando Ou vai ser só os manda-chuva Lá de cima Só os cabeçudos Lá de cima Que vão mandar E você vai ficar por fora E batendo cabeça Entendeu? Então E na hora de votar também Procura saber O senhor é candidato a prefeito? Sim Eu estou vendo Que tem fulano, beltrano e ciclano Aqui no seu grupo Tem ali aquele que defende os gays Tem aquele que defende os umbandistas Tem aquele ali que defende os católicos Todos eles terão espaço Todos eles terão O senhor garante isso mesmo? E depois de cobrar dele O senhor falou que os umbandistas Iam ter espaço Eles não têm O senhor falou que os gays Iam ter espaço Eles não estão tendo E aí? Porque senão Vai ficar sempre esse negócio Os cabeçudos Os poderosos Utilizam todo mundo Como massa de manobra E depois jogam essa massa fora Como está acontecendo aí Tem gente muito boa Que ajudou o Alfredão A ganhar a eleição E está fora E tem gente muito ruim Que tinha que estar fora E está dentro Que tirou até voto dele É Uma história se repete E tem gente muito boa